Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e pra quem não conhece, eu sou a Júlia e eu a Giovana do Searching for Foods. Bom, no vídeo de hoje vamos começar com a edição de Natal com panetone de paçoquita. Olha só isso gente, é da casa suíça. Tem aqui 500 gramas de puro panetone de paçoquita com recheio de paçoquita cremosa. Gente, eu amo paçoca, sou viciada. Deve ser bom então, né? Acho que é difícil ter alguém que não goste. Aliás, vocês gostam de paçoca? Tem que gostar gente, é muito bom isso aqui. Meu vício. E tem um recheio cremoso, parece que tá muito bom. Então vamos parar de falar e abrir ele logo, né? Vocês vão ver tudo aqui com a gente, bora lá. Ó, na embalagem tá falando que vem um chocotone, mas uma paçoca pra colocar em cima. Achei meio estranho, né? Mas vamos ver. Olha aqui o panetone. Tá meio tortinho, mas a gente releva, né? E sim, veio uma paçoca. Pouco, né? Mas vamos abrir pra ver o recheio, que é o que importa. Espero que tenha muito. Mas antes, vamos ver se veio o peso certo. Temos aqui a balança, vamos pesar com vocês. Gente, eu não gosto que quando eu compro alguma coisa, vem com peso menor. Que eu realmente vejo na embalagem, né? E olha só, aqui veio até mais. Gostei, hein? E ainda tem a paçoca. Então, deu um pouco a mais sim. Parabéns, Casa Suíça. Vocês cumpriram com o propósito. Mas da mesma forma, poderia ter vindo umas duas paçocais, pelo menos, né? Agora vamos abrir, que deve estar muito recheado. Pelo menos eu espero, né? A Julia já está abrindo aqui. E eu não lembro de ter provado algum outro panetone da Casa Suíça, já. Vocês já provaram algum? E o cheiro está muito bom, fala sério. E como eu disse, desse lado está um pouco maior que esse. Olhem só, está bonito, né? Peguei uma faquinha e agora bora cortar ao meio para ver se tem um recheio mesmo, né? Olha, está bem macio. Uau! Que delícia. Isso apreendeu. Bastante treino de paçoca, gente. Muito recheado, né? E a massa parece estar bem fofinha. E pelo jeito tem uns pedacinhos de amendoim também, né? Hum, gostei. Estamos aqui cortando nossa fatia. Sério, eu ainda estou chocada com o tanto de recheio que veio. Olha isso. E olhem só, os pedacinhos de amendoim tem até na massa. Bora provar, gente. E olha, eu vou focar o meu pedaço aí para vocês verem. Que o recheio é sem miséria mesmo. E a massa está bem fofinha, né? A Giovana já provou, né? Está apressada ela. Tem amendoim na massa também. Olha só a minha fatia, gente. Tem muito recheio. Recheio bem cremoso, né? Uhum. Doce na medida certa. E a massa tem aquele gostinho de essência de panetone que eu gosto muito. Mas não tão forte também. Adorei. Vale a pena provar. A ciência surpreendeu, hein? Nossa, muito fofinha, saborosa. Recheio bom, veio bastante. Não é gorduroso. Muito bom. Olhem só que fofinho. Eu não consigo parar para falar que está muito gostoso, né? Hum. Muito aprovado. Nota 10? 10 de 10. E o preço, se não me engano, foi 30 reais por 500 gramas. Achei até que justo, comparando aos outros de mercado. É carinho, né? Ah. E, gente, para falar a verdade, eu já estava com minhas expectativas um pouco baixas. Porque, normalmente, o cotone de mercado não é bom. É bem artificial mesmo. Mas eu estou surpresa, realmente. É raro que a gente dá nota 10. Mas, sério, esse panetone aqui merece muito, né? Sim. E a massa não está seca. Está molhadinha na medida certa. E não é enjoativo. O creme de paçoca é super leve. Tem, assim, um toque de amendoim. E não é tão doce quanto o paçoca. Não sei se deu para entender, mas é muito gostoso mesmo. Ah, é perfeito. A combinação ficou maravilhosa da massa com o recheio. E nem precisou acrescentar a paçoca, né? Deu para sentir bastante o sabor dela. Ótimo para presentear. Se presentear, vale super a pena essa dica, hein? Amamos ter provado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.